E aí, só um teste, gravando com a câmera do G7, o Dell, modelo G7, né? Fazendo um teste aqui com essa câmera pra ver se é boa, né? Pra gente fazer nossas lives aqui no estúdio, né? Enfim, ó, essa é a qualidade. Tô apenas com uma luz acesa, na verdade duas lâmpadas aqui, ó, uma do lado da outra. Aparentemente a captação do áudio é muito boa. Esse ruído que tá aqui é por causa do ar-condicionado aqui. Vou até desligar pra ver se tem diferença. Vamos ver se a gente consegue perceber. Diferença, galera. Eu adquiri esse computador recentemente pra fazer alguns trabalhos, né? Enfim, você sabe que laptop tem uma certa comodidade. Deixa eu desligar, colocar aqui só no ventilador que é menos barulhento. Só pra gente ter certeza. Mas aparentemente a captação é boa. Não sei se é estéreo, deixa eu vir pra cá. Se você tiver com fone de ouvido, você talvez tenha uma experiência melhor da captação de imagem e de áudio desse computador, né? Mas é muito bom. Ele se classifica um laptop gamer, que é o i7, né? Nesse caso aqui é um processador i7, oitava geração. Placa de vídeo é um GeForce GTX. A minha máquina tem 256 GB de RAM. Não, 256... É... O HD, né? SSD. 256 GB. E um HD físico hard disk de 1 TB. De memória RAM. Falei em memória. Tem 16 GB de RAM. E eu comprei através do site da própria Dell. O site da Dell. Você entra aí e adquire seus produtos. Realmente a Dell é referência, né? Em equipamentos, né? Tecnologia. Até hoje, eu posso dizer que esse computador se equipara ao meu Mac. Tá vendo? Esse aqui, no caso, é um Mac de 27 polegadas da tela. Eu uso aqui no estúdio. Nesse momento, eu tô só fazendo esse teste aqui pra ver o resultado que nós temos, né? Vou até postar esse vídeo aqui no nosso canal do YouTube pra ter o feedback das pessoas e ajudar aquelas pessoas que estão procurando um computador, um laptop em especial, né? Seja um laptop gamer, né? Ou algo do tipo. G7 Dell. Esse aí... Essa é a máquina que nós temos. A qualidade da webcam não é tão boa, mas a finalidade é a mais simples possível, né? Então, ela supriu muito bem as nossas necessidades. Esse é o nosso vídeo de hoje. Se você está aqui a primeira vez, nosso canal principal, no primeiro link da descrição, eu sou o Dafferson de Oliver. Produções à distância, assim como você pode ver, eu sou um produtor musical. Opa, desculpa aí. Valeu, galera. Chama a gente no WhatsApp, nossos contatos na descrição do vídeo. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Espero poder ter ajudado alguém aí. Um abraço. Até os próximos episódios.